Eu queria que você desse dicas práticas, rápidas, para resumir, a gente fechar esse nosso bate-papo aqui. Dicas assim, de que... dicas práticas onde o jovem realmente pode pegar isso e falar, meu, é possível, eu posso entrar no mercado de trabalho e eu posso sim ser um jovem de sucesso. Tá bom. Bom, a primeira dica é atitude. As empresas, antes de olhar a qualificação, estão olhando a atitude. Então, a atitude vai falar muito alto. A atitude é uma composição de postura, é uma composição de pesquisa prévia, de interesse pelo que você está falando, muito mais do que o discurso. Então, menos discurso, mais atitude. Ah, mas eu preciso ter a oportunidade para mostrar a minha atitude. Não é aí. A oportunidade você tem antes. Então, primeiro, você vai entrar no mercado de trabalho, tenha atitude proativa. Ou seja, saia do lugar, levanta e faz. O mercado de trabalho está valorizando muito quem demonstra que levantou e fez. E não quem está dizendo, ah, se eu tivesse isso, eu gostaria de fazer. Ah, se eu pudesse isso, eu teria feito. Não, levanta e faz. Você não tem a oportunidade remunerada? Vai e faz de graça. Segundo, nós estamos num período onde todas as informações estão fluindo pela rede. Não entre num processo de trabalhar numa empresa sem saber o que a empresa é, o que a empresa faz, qual é o ramo que ela atua. Pesquisa. Faz um trabalho prévio, identificando a empresa. Tem gente que vai pra entrevista e não conhece nem nada. Que vaga que estão oferecendo? É, o que é que aqui eu vi que tem uma vaga para... E o pior, ele chega e olha a vaga pelo título da faculdade que ele quer fazer ou o que ele está fazendo. Então, um jornalista. Ah, estão precisando de jornalista aqui. Ah, então tá, eu vim aqui como jornalista. Tá, e a empresa é o quê? Ah, é uma empresa que mexe com milho. Ou é uma empresa que mexe com agrotóxico. Não, ele nem viu. Ele só viu, não, tá precisando de jornalista, tá lá. Eu sou jornalista, eu terminei a faculdade, eu tô terminando de jornalista. Não é aí. Então, aproveita, aproveita que a internet tá aí disponível. Pesquisa o mercado, pesquisa quem trabalha lá. Usa as redes sociais pra ter conexão com as pessoas que trabalham na empresa. Veja como é trabalhar na empresa. Então, usa a teu favor as informações. Converse com as pessoas antes de falar, pô, essa empresa quer trabalhar. E detalhe, se você encontra uma empresa e fala, poxa, eu me identifiquei muito com essa empresa. Essa empresa é a empresa que, poxa, eu adoraria trabalhar. Agora sim, você já sabe quem é a empresa, tem atitude, agora vai pra uma entrevista. Manda currículo, tenta, tenta descobrir pessoas que têm conexão com a empresa, que possam, de alguma maneira, te apresentar atitude. Pesquise antes e mantenha uma boa rede de relacionamento. Quando você tem isso, você tem aí uma boa chance no mercado de trabalho. Certamente, não fica desempregado, não fica sem ocupação. Sidney, muito obrigada. Muito obrigada. Sucesso no seu trabalho. Quem sabe numa outra oportunidade a gente possa bater um papo aqui e esclarecer mais coisas aí pro jovem que tá conectado, mas tá distraído, tá um pouquinho perdido, mas pode se achar, né, Sidney? A esperança. Todos nós estamos conectados, então quem tá nos ouvindo, quiser me conectar, eu tô na rede social, Facebook, LinkedIn, Instagram, me localiza e vamos bater papo. Se eu puder ajudar, claro, maior prazer, tá bom? Beleza. Valeu, a gente se encontra aí no estúdio.